Danilo Martins Nascimento, de 26 anos, e Júlio Rodrigues, de 25, foram detidos no bairro São Pedro, em Vitória. Primeiro, a dupla assaltou um empresário no meio da rua. Levaram o cordão, a pulseira e o relógio. Em seguida, olha só a ousadia. Armado, eles rendem o motorista de aplicativo e roubam o carro dele. As imagens foram registradas pela câmera do veículo. Já presos, alegaram ter cometido os roubos porque são viciados em drogas. Os dois têm passagens pela polícia por furto, roubo, tráfico e homicídio. Já foram encaminhados ao presídio.